Tem dias que a gente se sente Como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente Ou foi o mundo então que cresceu A gente quer ter voz ativa Pro nosso destino mandar Mas eis que chega a roda viva E carrega o destino pra lá Roda mundo, roda gigante Roda no ino, roda peão No tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração A gente vai contra a corrente Até não poder resistir Na volta do barco é que sente O canto deixou de cumprir Faz tempo que a gente cultiva Mas grita a rozeira que há Mas eis que chega a roda viva E carrega a rozeira pra lá Roda mundo, roda gigante Roda no ino, roda peão O tempo rodou num instante As voltas do meu coração A roda da saia anulada A roda da saia anulada Não tem mais rodar no sino E não posso fazer serenata A roda de samba acabou A gente tomou A gente toma a iniciativa A roda na rua canta Mas eis que chega a roda viva E carrega a viola pra lá Roda mundo, roda gigante Roda no ino, roda peão O tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração O samba, a viola, a roseira Um dia a fogueira queimou Foi tudo ilusão passageira Que a brisa primeira levou No tempo a saudade cativa Faz força pro tempo parar Mas desde que chega a roda Viva e carrega a saudade Pra lá Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda pião O tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda pião O tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração E na volta do meu coração